Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo com like e deixe também a sua inscrição aqui no canal, se ainda não está inscrito. Homem assassinou a ex-namorada e tirou sua própria vida no Rio Grande do Sul durante o último final de semana. Um caso de feminicídio foi registrado no último domingo, dia 30, no município de Salto do Jacuí, na região Centro Serra. O fato aconteceu no início da noite, no centro da cidade, conforme apurado pelas reportagens. Um jovem, identificado como Júnior Ramos da Silva, de 24 anos, efetuou vários disparos contra sua ex-namorada, Mayla Wagner, de 20 anos, e depois tirou sua própria vida. Uma guarnição da Brigada Militar atendeu a ocorrência e isolou o local, que foi tomado por populares. Uma ambulância do SAMU foi chamada e constatou o óbito no local. Uma equipe do Instituto Geral de Perícias também foi acionada e a Polícia Civil apurou as circunstâncias em que o homicídio passional aconteceu. Mayla Wagner era filha de um servidor municipal da Prefeitura de Estrela Velha. Em virtude do fato, a Secretaria Municipal de Saúde comunicou que as unidades básicas de saúde do município estarão fechadas, estariam fechadas durante esta segunda-feira, dia 31, por conta de uma forma de luto, uma manifestação de luto, já que o pai dessa jovem era servidor público na cidade. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não esqueça de avaliar o conteúdo, compartilhe com alguém e deixe também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!